Olha, garoto, já vi muita coisa estranha nesse cemitério. Coisas que fariam o cabelo do diabo arrepiar. Mas nada se compara ao que aconteceu com o João, um rapaz novo que chegou aqui cheio de pose de cético experiente. Logo no primeiro dia, ele debochou da história do fantasma do seu Antunes, o velho coveiro que trabalhava aqui, e dizem assombrar esses corredores desde que morreu. — Fantasma? Besteira? — ele dizia com um sorriso arrogante. Só bobagens de gente supersticiosa. Mas o sorriso do João durou pouco. Logo, coisas estranhas começaram a acontecer. Ferramentas sumindo sem explicação, copos e vasos quebrando do nada, objetos mudando de lugar sem explicação, caixões se abrindo e fechando sozinhos, passos pesados ecoando pelos corredores da capela à noite, vozes e sussurros chamando. O João, moleque novo, antes tão cheio de si, agora tremia de medo e praticamente implorava para não fazer os serviços do cemitério sozinho. Sempre pedia para alguém ir junto dele. Certa noite, o moleque teve que ir sozinho cavar uma cova. Nesse dia, o plantão estava puxado para todo mundo. Depois, ele nos contou ainda, cheio de medo no olhar, que enquanto cavava a cova para o seu Barbosa, ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Toda hora parava para olhar ao redor, tinha certeza que não estava sozinho ali. Acho que todo mundo já teve essa sensação estranha de estar sendo vigiado. Ele disse que pensou ser coisas da cabeça dele. Afinal, estava sozinho no meio da madrugada cavando uma cova. Ele disse que continuou cavando com aquela sensação horrível e uma energia pesada perto dele, como se tivesse alguém ou algo próximo. O moleque contou que ouviu como se falasse no ouvido dele, uma voz rouca e profunda sussurrando. Ei, moleque, eu vou te pegar. Ele se virou, mas não havia ninguém. O medo o dominou completamente. Ele disse que quase se cagou de tanto medo. No dia seguinte, depois de todo mundo passar o dia procurando pelo moleque, a gente vê quem chegando às oito horas da noite. O João chegando pálido como cera. Ele mal podia falar. Pedimos até para ele ir para casa descansar. Mas ele precisava do emprego e ficou. A mulher dele estava grávida de seu primeiro filho e precisava do trabalho. Na mesma noite, de madrugada, por volta das três e quinze da manhã, a gente ouve os gritos do João. Foi de gelar a alma. Saímos correndo da cantina ver o que estava acontecendo. Então, numa das capelas no chão e se debatendo muito em desespero, estava o moleque apontando para o caixão vazio e gritando. Ali, ali, vocês não estão vendo? Ali, ele disse que vai me pegar. Olhamos e não tinha ninguém. O caixão estava vazio. Perguntei quem era, quem ele estava vendo. Ele aos gritos berrou. O senhor Antunes, ele disse que vai me levar. O João nunca mais foi o mesmo. A arrogância se transformou em terror. Ele nunca mais foi o mesmo. Pode parecer loucura, mas ele ainda trabalha lá aqui. A mulher o deixou. E, às vezes, a gente vê ele conversando sozinho. E até rindo enquanto caminha pelos túmulos. Às vezes, a gente vê ele até sussurrando orações enquanto cava as covas. Dá pra imaginar que a história do fantasma do seu Antunes se espalhou como fogo no feno. E até hoje serve como um lembrete. No cemitério, o respeito pelos mortos é lei. E zombar daqueles que partiram pode ter um preço terrível. Aposto que você está pensando duas vezes antes de zombar de qualquer história de fantasma por aí. Né, garoto? Acredite, nem tudo o que se conta é mentira. E, às vezes, a vingança dos mortos é mais real do que você imagina. Eu mesmo já vi pelos corredores da Capela Vultos, já ouvi sussurros, passos, vozes de crianças. Eu acho que muitos que já passaram por aqui, nem sabem que já morreram. E ficam aqui nesse mundo vagando. Talvez seja o caso do Sr. Antunes. Eu sou o Coveiro e espero te ver em breve. Calma, espero te ver em breve para novas histórias de cemitério, assombração e outras de espertões que brincam com o sobrenatural. No canal tem alguns vídeos e shorts. Vocês vão gostar. Se inscrevam, curtam e compartilhem. Ajude o canal a crescer, para continuar sempre trazendo novas histórias. Se não, vou pedir para o Sr. Antunes te fazer uma visitinha.